Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu gravei pra vocês, não se arrumem comigo, tá? Eu mostrei pra vocês como que eu faço meu cabelo e a make que eu uso pra sair quase sempre, gente. Eu sempre uso a mesma maquiagem e faço meu cabelo da mesma forma. Então bora lá conferir! Bom gente, eu lavei meu cabelo hoje, tá? Ele tá quase seco já e eu vou escovar. Então como eu vou escovar e pranchar, eu vou aplicar um protetor térmico. O meu favorito da vida é esse aqui da Boutil, mais fios, que ele é um leave-in reconstrutor. Já tem resenha dessa linha aqui no canal, se vocês quiserem conferir eu vou deixar aqui na descrição. Então eu vou borrifar esse leave-in do meu cabelo pra poder escovar e pranchar. E agora eu vou dar uma secada com o secador de cima pra baixo pra quebrar um pouco a ondulação dele e depois eu vou escovar. Bom, agora eu vou dividir meu cabelo no meio, como eu sempre faço, tá? Eu divido em duas partes e aí eu vou começar a escovar. Se vocês quiserem saber como eu faço escova no meu cabelo, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês também. Me pergunta quanto tempo que eu demoro pra escovar meu cabelo. Quando eu vou pranchar ele em seguida, eu escovo uma média de 15 minutos, mais ou menos, porque eu pego mechas mais grossas. Mas quando eu não vou pranchar, eu demoro uma média de 30 minutos, 25, 30 minutos, porque aí eu pego mecha mais fininha pra ficar melhor, né? Pra escova ficar mais lisinha. Mas como eu vou pranchar, como eu falei pra vocês, eu vou caprichar na prancha, então eu pego mechas mais grossas pra ir bem mais rápido, senão demora muito. Pronto, terminei já rapidinho esse lado, ó. Ficou assim. Ele fica um pouco mais armado quando eu pego mechas mais grossas, mas o resultado fica bem legal. E agora eu vou fazer o outro lado. Gente, uma dica que eu dou são essas garrinhas assim, ó. Elas são super práticas, são bem mais práticas que aquelas pirainhas, sabe? É, elas... Você põe assim, ó, ela já prende. Então ela é bem prática de usar na hora de escovar. E são muito baratinhas. Você compra um pacotinho assim, super baratinho. E agora eu vou fazer o outro lado. E agora eu vou fazer a minha chapinha aqui pra esquentando. E enquanto ela esquenta, eu vou fazer na maquiagem, tá? Que é uma maquiagem básica, rápida, tá? Junto com vocês. Só que essa maquiagem eu não vou ficar falando, tá? Só vou mostrar os produtinhos. E eu vou narrar essa maquiagem pra ficar mais rápido. Mas se futuramente vocês quiserem, eu posso trazer uma que fala. Ou uma maquiagem assim, conversando com vocês. Mostrando meus produtinhos favoritos. E tudo mais. Só deixar aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Bom, eu começo fazendo uma misturinha de duas cores de BB Queen. Eu uso a cor clara e a média. Eu uso mais da clara e um pouquinho da média. Só pra chegar no tom ideal do meu rosto. Então eu aplico com um pincel Kabuki de topo reto. E esse daqui é da Macrylan. Eu sou super apaixonada por ele. Porque ele é bem bom e baratinho. Eu vou aplicando então a base em todo o meu rosto. Inclusive na pálpebra pra ajudar a fixar a sombra. Nos lábios pra realçar a cor do batom. E também eu gosto de descer um pouco abaixo no meu pescoço. Pra não ficar nada marcado. E pro acabamento da pele ficar ainda melhor. Eu gosto de finalizar com uma esponjinha. Dando leve batidinhas. E essas esponjinhas são bem baratinhas. Eu comprei 4 unidades por 6 reais. E agora eu vou fazer os olhos. Eu vou usar essa paleta da Belly Angel. Como vocês podem ver, essa sombra é a que eu mais uso. É ela mesmo que eu vou usar pra fazer o meu côncavo. E com um pincelzinho de esfumar. Eu vou aplicando essa sombra em todo o meu côncavo. E eu gosto de usar essa sombrinha. Porque ela é bem fácil de esfumar. Em seguida eu pego essa sombrinha branquinha. E aplico com o dedo mesmo em toda a minha pálpebra. E aí eu vou aproveitando e dando acabamento com o pincel de esfumar. E agora eu vou usar essa sombra preta da paleta da Louis Dance. Com um pincel de esfumar menos fofinho. Ele é mais denso. E eu aplico essa sombrinha no canto externo do meu olho. E aproveito pra dar uma esfumadinha com ele mesmo. Com essa mesma sombra eu pego um pincel chanfradinho. E eu aplico na raiz dos meus cílios. Como se fosse um delineado. Só que eu dou uma leve esfumadinha. E agora eu vou aplicar o pó da Ruby Rose. Que é maravilhoso. É incrível esse pó. E ele rinde muito. E eu aplico só pra fixar um pouco a base. Mas não precisaria. Porque fica bem sequinha a minha pele. E aquele mesmo pincelzinho chanfrado que eu usei. Eu aproveito que ele tá sujinho de sombra. E aplico um pouco abaixo da minha linha d'água. Eu vou usar agora essa máscara da Tango. Pra finalizar os meus olhos. E eu aplico a máscara nos cílios de cima. E nos cílios de baixo. Pra finalizar a pele. Eu não sei porque eu deixo sempre pro final. Eu vou fazer o contorno com esse pó da Ruby Rose. Ele é um pó compacto normal. Só que eu comprei ele um tonzinho mais bronzeado. Pra usar como contorno. Pra finalizar eu vou usar esses dois batons. Um é da Mahave Líquido Mate. O outro eu não lembro a marca. Que já até saiu da embalagem. De tanto que eu já usei. E eu faço essas duas misturinhas. E dá super certo. Eu vou finalizar o meu cabelo com a chapinha. E já tem um vídeo aqui no canal super bombado. De como que eu faço chapinha do meu cabelo. Vou deixar ele linkado aqui pra vocês na descrição. Então daqui a pouco eu volto com o resultado. Pra mostrar pra vocês como ficou meu cabelo e minha make. Então esse é o resultado da minha make. Do meu cabelo. Ele fica bem lisinho. Gente, eu uso essa maquiagem todos os dias da minha vida. Se eu saio todo dia, todo dia. Eu uso a mesma maquiagem. E geralmente eu sempre faço meu cabelo assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Não esquece de deixar seu like. E de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no meu canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.